Vamos ver por aqui gente Olha o xaropinho, o xaropinho tá aí Opa, tudo bom? Dá uma voltinha aqui, as ferramentas tem muita pouca coisa Mais uma feira de antiguidade mesmo, ó as ferramentinhas aqui Opa, tudo bom? Seu aqui? Quanto que é uma dessa aqui patrão? 70 70, escuradeirinha manual 70 conto Tá bonito, hein? Muito lindo, hein? Pode? Pode, não, eu te conheço já, né? Não brinco, né? Ah, quer mandar um salve aqui? Quer mandar um alô? Não, por favor Porque na maioria das vezes é só homem que fala aqui Então, ó gente, acabei de encontrar uma seguidora aqui Eu vou virar a câmera Pra ela tá de máscara, ninguém vai nem conhecer Olha só, gente Oi, gente Você tem banco aqui também? Eu tenho um brinquedo Ah, brinquedo, eu vou lá já Eu vou lá já, viu? Tá, tchau Obrigado, e o Simone, né? Tchau Só agradeço Muito feliz, gente, com isso aqui, ó Que da hora Bom, a ferramentinha aqui, galera Muito top 70 conto Eu tenho bastante dessa Tem que restaurar algumas Eu não vou ficar não Mas quem quiser vir aí, ó Pra você ver como varia muito de preço, né? Tem gente que aumenta Tem gente que baixa Mas é assim Vamos na banquinha da Simone aqui Ô, Simone Posso filmar aqui? Vou tá atorando aqui na banca da Simone, ó Só tem achado, hein, Simone? Tem bastante coisa Eu vou falar uma coisa pra tu aqui É brinquedo que só abeia É brinquedo que só abeia, Simone Parece um enxame Olha só aqui, gente Simone, é porque assim Pra brinquedo, eu não sou muito forte, né? Eu não conheço, assim Porque tem muitos que é achado, né? Tem uns que é diferente Em média aqui, você vende... É feito tudo A média é o quê? 10, 5? Isso, eu tenho 5 até 80 Então, olha Esses aqui é diferente, ó Esses antigos Legal, tem o malvado Meu malvado favorito O Gru Legal, hein, Simone? Obrigado aí por me assistir, viu? Só agradeço Um abraço Tchau Top, viu, gente? Eu vou garimpar mais um pouquinho Já estamos quase finalizando Eu vou tomar aqui É o setorzinho de, ó Pra vocês verem Tem na parte de alimentação Caldo de cana Água de coco Pastel Aqui tem lanche Salgado Bom, já estamos finalizando, galera Opa, tudo bem? Tudo bom Aqui tem uma serramentinha Uns alicatinhos Nossa Isso aqui é o quê? É de defesa, não é? Defesa pessoal O pessoal usa como... Defesa pessoal O caba anda com isso aqui Se o caba quiser Já dá um no pé da orelha, né? É, não precisa nem dar Bota, põe na mão Que o cara já vai pensar Já vai ficar com medo, né? Antes de te atacar Aí tem uns canivetinhos bonitos Antigos Isso aqui é a borboleta Que você faz manobra de intimidação Olha, meu Você faz uns movimentos Que legal Esse aí eu vou sair fora É Aí isqueiro tem bastante Isqueiro é antigo Meu, muita coisa legal, gente Nessa feira Muita antiguidade bonita mesmo Muito top É